que eu acho que vai fazer um campo de palma aqui, vai aumentar a palma é ilharu aqui aqui a palma de como é bonita olha como tem folha nova isso ai, a palma é muito boa o poico, o meio do poico aqui é a espiga de milho o leite tu bota na associação que o André trabalha né é, André do Pedro isso mesmo o leite dessa vaca é frouxo né Neguinho é bom tirar a risa olha, aí tira ligeiro tu tem quantas vacas dando leite no momento é isso, quatro quatro né é ô bezerra bonita né veja esse boi ai desse doutor ai né bonita a bicha viu e ela puxou as manchas dele parecida não foi? foi e olha o peito dessa vaca é mais arrochado né Neguinho é mais arrochado isso ai nem que um bate direito atrás do outro hein Neguinho tu tá dando ouro a vaca né é ouro viu é ouro milho, milho com soja né aqui é e torta faz quantos anos Neguinho tu vai nessa vida? rapaz desde 15 anos que eu luto com com gado né com gado desde eu comecei ali com ela e ai tô por aqui agora mas tu é filho do seu lado mesmo tu? daqui mesmo, daqui mesmo eu comecei tu faz muitos anos agora fazia tempo que eu tinha visto tudo isso é fazia tempo mas tu não mudou nada não tem jeito né é é aí tu tava falando o que? eu eu desde menino comecei com eladio aí o rei morreram fiquei com Claudino aí depois Claudino é foi prefeito saiu e eu por aqui mais depois comecei a comprar meu cantinho aí tô aqui no meu cantinho aí eu é tua própria terrinha né? é na minha própria terrinha agora aí dá quantos hectares o teu hein? meu dá uns 40 hectares é grande isso aí é é é é bom trabalhar pra o cara mesmo né? é trabalhar pra pro cara mesmo né? pra se próprio né? pra os outros também foi bom porque ajudou a gente né? ajudou e graças a Deus eu consegui ir com eles né? e graças a Deus eu tô no meu é isso aí é 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 o Deixa eu ir para aqui e para ela ir. Vai prender, vai prender. Vai pretinha, come ouro pretinha. Eita pretinha, come aí. Sabe que me mostra essa pretinha? Como é o nome do teu pai? Eu não conheci o pai não, eu conheci mãe. Só tua mãe, foi? Ele era dos caboclo aqui. Os caboclo? Os matinhos de caboclo. Mas caboclo usa apelido, né? É, é só apelido. Eita, passa uma torneira, hein, neguinho. Mas tu deu umas carreiras boas no boi também ou não? Então quando eu cheguei o menino já tinha pegado. Eu encontrei eles ali na hora que eu vinha. Aí tu assiste os vídeos direto ou não? Sempre assisto. Você viu a pega de bola de João do Ó já? Dei. Quando tiver outra vai chamar. Os meninos falam que quando for pegar mais um boi, alguma coisa, um jumento, alguma coisa, aí tu vai me chamar. Bom dia, quando nós fomos para Colombo e avisa. Tu avisa mesmo? Avisa na hora. Nós fomos quinta-feira. Quinta-feira. Aí tá, vem rapaz. Até é bom que eu for dar umas carreiras boas. Lá em Aroldo de Janu, eu corri uns trinta quilômetros desse dia. Porque o caboclo tem que correr mesmo para ver se chega muito perto. É verdade. Eu cheguei na hora que eles estavam pegando o bode. Estavam pegando o bode pelas pontas. Para amarrar. Mas acaba da carreira grande. Vamos ver um vaqueiro aí. Esse também tava no campo ou não? Tava não. Mas esse aí faz parte do time da gente também. Vai. Esse aí faz parte da associação. Vai. Melhor. Tudo bom, bicho? Melhor. Não tava no Goi não. Quanto de real tu vai, né tu? Deus quiser. É. E se eu soubesse a volta, eu tinha ido. Oxê. Eu tava gostinho ido na hora. Eu gosto demais de ir. Como é o nome desse cavalo, Pampa aí? É uma égua. É uma égua, é? Paloma. Paloma. Esse cavalo de hoje é tudo diferente. Tudo parece, tudo gordo. Tudo parece cavalo, né? É. Antigamente eu conheci uma égua pelo bucho. O bucho quebrado, não era antigamente? Hoje não. Os cavalo eram tudo parecido com a égua. Já deu alguma cria cega ou já não? Já. Macho ou fêmea? Macho. Tá lá em frente. Uma boca seca. Ae, peru. Ae. 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 Isso aqui é para fazer canteiro. Isso é aquela palma antiga Que está dando a coxunilha E aqui é umas palmas Essa é a palma resistente Chamada de orelha de elefante Essa palma aqui é do México E essa acabou de campo mesmo? Começando Está começando, não é? É Aí no caso tu é primo de Tiago É, isso aí Tiago fala pouco, não é? Converse mais do que o homem da cobra, não é? Ele diz que conversa pouco Mas conversa é muito Assim, conversa boa, não é? Ele não conversa besteira, não É mesmo Um pé de ninho E aí, tourão, já está com fome Todo bonito Gente, Deus do que Deus Gente, para ver esse vídeo Se inscreva no canal Dinho Universo E Vitor Salvagem Que também tem vídeo lá Valeu Tchau, tchau 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 Tchau